Eu lembro nessa época que saiu o Sherecard e essa do MCWS com a Mari, foi quando eu tava gravando o... Mano, eu não lembro o nome do CD, mas foi o meu segundo CD, assim, pra emocionar o meu, porque tinha uns ao vivo que saía, Piratão, que ouviu que tinha a música Virgem, que era a primeira do CD, tinha Virgem, tinha aquela da Pabllo Vittar. Eu só quero que você entenda, foi nessa época aí. Aquela música era top demais, você é doido. É massa, tinha ela, tinha a do... A Kessy no Caceta, é desse CD. É, naquela época ali, eu acho que o CD que mais tocou no piseiro foi ele. Foi, tocou mais do que o primeiro. Tocou demais, hein. Aí depois veio o que tinha, sextou e vucu-vucu, que é o piseiro clandestino. Véi, na época que tu criou o estilo, tu ficou o quê? Dois anos, três anos mesmo, digamos que nos primeiros lugares tu ficou. Nem que saiba do YouTube, lá no YouTube, sua música e tal. É, a gente já conseguiu chegar também no em alta do YouTube, lá no canal do Bugi. Foi com a música Na Raba Toma Tapão. Mas dá um salve pro Bugi do Carvalho. É, Bugi do Carvalho. Bugi do Carvalho, com o Alagoano estourado. É, que a galera acha que eu sou, algumas pessoas acham que eu sou o Alagoano por causa da vinheta do Bugi. Porque fala, Bugi do Carvalho, o Alagoano estourado, aí nada toca o meu do piseiro. Aí a galera acha que eu sou o Alagoano. Ah, rapaz, que onda. Que o Alagoano estourado sou eu. Mas na época também, pô, surgiu muita, naquela época surgiu muita gente que tava tentando te imitar pra caramba. Mas tinha uns caras que usavam as camisas xadrez com chapéu. É, mano, apareceu, apareceu demais. Até que tu botar a camisa, um lá dentro da roupa e outro pra fora, os caras imitavam, velho. Mano, teve muito. Eu lembro até que o Coxinha Caboito, na época, arrasou no direto. É, sempre aparecia um lá no Coxinha. Mas qual a sensação, assim, velho, de quando tu via os caras te imitando, não dava meio que um ódio, não? Mano, eu achava, era engraçado, velho. Cê é doido, mas... Véi, porque uma cópia que você vê alguém te copiando assim. Agora eu só peguei a com um cabaio, um tal de Pio, Pio do Piseiro. Porque ele copiou, pode copiar, mano. Pode se vestir, bota uma máscara com a minha cara. Agora o bicho pegou e catou minhas músicas e jogou lá. Pio pra Pio é a mesma coisa. O incrível é que Pio, o nome dele é Pio mesmo, tá entendendo? Só que aí foi complicado, porque ele botou Pio do Piseiro. Aí eu tinha acabado de chegar. Aí a galera tá imitando. Só que Pio é o nome dele mesmo, não tinha o que ele fazer. Aí o negócio pegou, velho. Mas é foda isso. Eu acredito que hoje essas bandas fakes não vai mais pra frente pela questão das redes sociais. Nem existe mais, mano. Não existe mais, não. Porque eu me lembro que na época da banda Tarrachinha, Deja Vu, Rei da Cacimbinha. Tinha demais, mano. O Chúria, Gasparzinho. Nessa época, em São Paulo aqui, por exemplo, a galera falava que existia arrodo, velho. Mano, já teve até o daí. Aí os caras fizeram falso uma vez, meu irmão, meu irmão, os caras fizeram, cê é doido. O cara subiu, a galera percebeu. Tu é doido, mas é ruim demais isso, velho. Era porque era falta de informação, né, mano? Eu acho engraçado que você... Olha, antigamente era atrasado. Mas era pra gente que viveu, não era atrasado. Era o que tinha, mano. Era o que tinha. As divulgações eram o quê? Era... Eu nem sei onde é que tinha divulgação. Ah, tinha o... O Orkut, naquela época. Eu não sou da época do Orkut, não. Tu tem quantos anos? Eu tenho 22, 23. Mano, mas não sei se cê lembra. Era... China CDs, né, que cê baixava os CDs lá. Tinha acervo News. Tinha muito acervo. Palco MP3. Palco MP3. Aí depois, aí surgiu sua música. Quando eu comecei, já era sua música, já, né? É. Mas, tipo... É, nesse tempo aí, era... É... Do... Cê acabou de falar, mano, que era o Polentinha. Eu nem lembro como é que baixava. Polentinha do Arrocha. Era lá no... Eu acho que cê ia lá e, mano, aí baixa o CD daquela banda aí na Lan House e os caras botavam no pendrive. O Palco MP3, tanto ele era no aplicativo, como ele era no site também. Era isso que baixava. E você comprava o CD pirata, ia lá na Lan House e os caras passavam pro pendrive. Ou os caras já vendiam, né, mano, nas barraquinhas de CD. Eu acho que era isso. Isso mesmo. Aí, às vezes, aí tem uns caras que já tinham pendrive, acho que comprava na barraquinha e mandava passar pro pendrive. Aqui na época, a Polentinha do Arrocha estourou bastante também lá na Paraíba, aquele meio de lá, né, velho? É. Pô, e a galera zoava o carro da voz. Parecia tiririca cantando. Miro lá. Miro e Patrick. Os caras eram uma resenha da porra. Essa menina de vir, velho. Aí depois veio o rei da Cacimbinha. Rei da Cacimbinha. Aí ela ali tocou que encheu o saco, viu, velho? Amor e saco. Quando achava o engraçado era, eu só comia PF arroz, feijão e milho. Agora eu estou, aí só tô comendo aquilo. Então eu imitava, rapaz, tá esquecendo de trazer a minha carteira de Broadway e meu litro de conhaque. Tá aqui, tá? Caralho. O John é engraçado demais, velho. Você é doido, eu gostava de mandar o rei da Cacimbinha. Naquela época a rocha dele estava estourada demais. Em 2012 até 2016 era o que tocava. Depois veio o batidão. Dois anos batidão praticamente. Com o daí e tal. Acho que o batidão, mano, deu uma caída porque não tinha. Só... Não teve o movimento, né? Foi poucos cantores, velho. A gente vê que passa que... Na época os cantores... Uma de força mesmo só foi... Aldaí. Foi o Aldaí. O que mais se destacou foi Aldaí, né? Mas tinha... Era Gilbala, Dodô e Aldaí mesmo, mano. Eu me lembro que quando o primeiro CD de Aldaí, quando ele começou a cantar, ele não falava que era batidão, ele falava que era Transa Reggae. É, Transa Reggae. E era bom demais, velho. Não sei onde foi que colocaram esse nome, Transa Reggae, mano. Mas porque, querendo ou não, parece um reggae mesmo, velho. É, é uma mistura ali. Querendo ou não, batidão é derivado do reggae.